Tendo gana de vive Nu v colour na speed, nim conhas niggas sem tempo pa finge Sem tempo pa filme Deus ilumina a caminha unhas niggas, num messe está firme Mi verdade é ca nada Mente livre, moda souza, na live怎麼 do chão ser responsável E lida com fronta, pra objetivos bem com força Que tem vitória sem esforça Nasci pobre é que desculpa pouco atinge Tudo que por querer atinge Que passa tempo todo desfruta Me gusta ali com medo, sigo e com gana vivo Não sei me viver que sou o beijo Niggas não há os que de bozes Que pa morro com fome, esbirarei-lhe assim Foi seu ego que soube Antipalavra, o meio da direita Facilita o modo NBA, wey Se rap que não tem nem outros, wey Que tá xinta da espera, pa pera Niggas ganham-se em sintonia Usé meu na beat que ela é sinfonia Pra flambróia ou quem diria Putos e riba já cá cria Pra fazer rap sem pensam-a um dia Nos nome na game, eu não te afirma Com mensagem pra tudo nos cria Amor e esse que tem tudo pra brilha Teni gana de vive Nos dá na speed Me cunhas niggas sem tempo pa finge Sem tempo pa filme Deus ilumina caminho, unhas niggas Num é se está firme Liberdade é canada, se corpo comente Cá está o livre Teni gana de vive Nos dá na speed Me cunhas niggas sem tempo pa finge Sem tempo pa filme Deus ilumina caminho, unhas niggas Num é se está firme Liberdade é canada, se corpo comente Cá está o livre Descriminar o cara de hoje Descriminar o cara de hoje Minha terra está longe Teni família que nem caconge Está choca a maneira que esta troca Para ser mas não estava com moca Que gosta de homens que gostam de fofoca Teni gana de vive Convive mas gang está atrás de notas Toca na de meu Com de meus boy rap E está toca, está toca, está toca Camuflando no bar na coluna de bom mano Está toca, está toca, está toca Não está na rally com tenta encosta Niggas é safa de bobo de cabota Sabotoria é tudo Não prende na street Não prende na caça com cotas Que tamo gente tem homens na fronta Niggas trabalha pa pagar contas Niggas na raça pa limpa a montras Nada que a mude é gang na loca Dentro lisa está vivendo a sombra Dentro lisa está vivendo com cobras Teni gana de vive Nos ta na speed Mico unhas niggas sem tempo pa finge Sem tempo pa filme Deus ilumina chamber Unhas niggas no место está firme Liberdade é Canada Se corpo com mente Kasta ou livre Teni gana de vive Nos ta na speed Mico unhas niggas sem tempo pa finge Sem tempo pa filme Deus ilumina thứ Unhas niggas no meio wahr liberals大 Virtade é Canada Se corpo com mente Kasta ou livre Uau!